Quando o feeling aperta, aí sim ele me assusta Querer estar contigo e não poder é o que mais me custa Em primeiro o teu cheiro, let me beat o teu parceiro Sentir a necessidade de estar contigo a tempo inteiro Em segundo, you know, love the way you kiss Encontro os undercovers para que ninguém nos visse Mas eu compreendo a razão para o fazer E em terceiro é tudo a tua maneira de ser Cause you know, you make me feel feliz A maneira como sorris, foi tudo o que eu sempre quis Ver-te chegar, sem te escrever sair Pedir para ficares e tornar a repetir Não vás, já, fica, vai lá Só tu me fazes sentir bem quando a disposição é má Só tu medes o sol num dia nublado Só tu mudas o cenário quando o clima é pesado Só tu trazes o bem quando a mais está o mal Só tu medes o momento simples, o especial Só tive surpresas na vida, tu foste a melhor E se o que é bom acaba rápido, eu espero que isto demore Especial, faz-me ser especial Meu coração fica mal Ouve-me até ao final Vem para o pé do especial Faz-me ser especial Meu coração fica mal Ouve-me até ao final Vem para o pé do mim Vem para o pé do mim Girl, eu não sei Vem para o pé do mim Vem para o pé do mim Hoje eu deitei-me com o meu conhecido Entramos no prédio sem fazer barulho Do tempo para guardar o segredo é comprometido Isto é se eu quiser voltar a ver o bagulho Isto é se eu quiser voltar a dar um orgulho No intimo dela e ficar a nadar no sete Ora desafio até um nós dar o let Assim a gente fica sem pensar no resto Estou a ser honesto Bebida na carcante Batida até às tantas E o meu vizinho em brasa Eu estou solteiro e sozinho em casa Em homenagem à M Eu só vim em casa Beijinhos e abraços Para mim isso é um passo Para os carinhos e amassos Se ela adora laços Vou-me embora baço Porque quando o móvel toca agora é só bagaços As mensagens passam a massagens Isso é uma passagem para as tomagens E quando pensas que és o número um É quando elas dizem que achou uma miragem Tenho uma amiga minha Para mim era o ideal Mas ela não lida bem com o ilegal E manjou o meu perfil Mal eu perguntei Quanto é que isto tudo no Brasil vai? Era apenas um saco com os coentos mil e tal Mas ela é da igreja Disse é bocado Eu estou apaixonado Foi o que eu disse há bocado Mas ela nem sabe da missa a metade O amor é fogo e tu tens muita chama Parece que já estou-te a ver E expor o puta ama A gente está a acordar na cabana Com a fruta junto à cama Isto é uma semana de Rodei, girei, por vezes achei Ou não Eu não soube decifrar Ou talvez nem quis tentar Não sei, ou sei Não sei, ou sei Rodei, girei, por vezes achei Ou não Eu não soube decifrar Ou talvez nem quis tentar Não sei, ou sei O que será 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 Obrigada.